Então, item 12, processo 48.500, 42.87, 2014, 46. Resultado da audiência pública número 69 de 2014, instituída com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento dos procedimentos relativos ao sistema de informação geográfica regulatória, módulos 2 e 6 do PRODIST e estabelecimento do módulo 10 do PRODIST. Diretor e relator, doutor José José Rosa. Bom, senhores diretores, esse assunto é de bastante relevância, principalmente para a SRD, que eu noto que aqui nós estamos com boa parte da área aqui nos acompanhando. Eles vão fazer, inclusive, uma apresentação. Então, essa resolução normativa 345, que aprovou a primeira versão do PRODIST, se estabeleceram em seu artigo 3º as obrigações relativas à implantação do sistema de informações geográficas. A regra definida na citada resolução estabeleceu o prazo e determinou que a distribuidora implantasse o sistema de informações geográficas comparando os elétricos estruturais e de topologia do sistema de distribuição de alta, média e baixa tensão, bem como as informações de todos os acessantes. Também já estava prevista a vinculação desses dados ao sistema de controle patrimonial e registros contábeis da distribuidora. E tal resolução foi revogada pela Resolução 395-2009, mas a obrigatoriedade de implantação do sistema de informações geográficas foi mantido no novo texto de normativa. Além disso, a Resolução Normativa 395 instituiu as entidades que compõem a base de dados geográficas da distribuidora e o conteúdo do dicionário de dados ANEL, estabelecendo o formato, a estruturação e a vinculação dos dados para padronizar a forma de enviar as informações ANEL. E foi nesse contexto que a Resolução Normativa 395, que aprovou a primeira revisão do Prodício, inseriu a seção 2.4 no módulo 2, que trata o planejamento da expansão do sistema de distribuição e criou, além disso, os anexos 1 e 2 no módulo 6, que trata as informações requeridas e obrigações. Conforme definido no módulo 6, a BDGD deve ser enviada anualmente pelas distribuidoras ANEL até 31 de janeiro de cada ano, com os dados referenciados em 31 de dezembro do ano anterior. E durante os processos de implantação e cadastramento de envio de dados ANEL, a distribuidora e a própria agência constataram a necessidade de algumas mudanças na regulamentação. E nesse sentido, foi estabelecido na Agenda Regulatória Indicativa da ANEL no BN 2012-13, a realização da atividade que trata de revisar a regulamentação sobre o Sistema de Informação Geográfica Regulatória, SIG-R, dos módulos 2 e 6 dos procedimentos de distribuição Prodício. Para essa finalidade, foi instaurada a consulta pública nº 2, 2012, por meio de intercâmbio documental, com o período para envio de contribuições compreendida em 2 de fevereiro e 5 de março de 2012. Foram recebidas contribuições de 14 agentes encaminhados por distribuidores e entidades interessadas sobre o tema. E após a realização da consulta pública nº 2, 2012, a ANEL estabeleceu na Agenda Regulatória Indicativa do BN 14 e 15, nova atividade denominada Aprimorar os procedimentos relativos ao Sistema de Informação Geográfica Regulatória. E no dia 3 de 12 de 14 foi aberta a audiência pública nº 69 de 14, com o objetivo de obter subsídios com vista a alterar a regulamentação relativa ao Sistema de Informação Geográfica Regulatória e criar o módulo 10 dos procedimentos de distribuição de energia elétrica no Sistema Eletro Nacional, na modalidade de intercâmbio de documentação, a qual recebeu contribuições no período de 5 de 12 de 14 a 6 de março de 15. Assim sendo, foi emitida a nota técnica nº 69 da SRD, a qual analisou as contribuições relativas ao processo de revisão dos procedimentos concernente ao Sistema de Informações Geográfica Regulatória e o consequente estabelecimento do módulo 10 do Prodístico. Em 15 de junho de 16, a Associação Brasileira de Distribuidora de Energia Elétrica, a BRAD, solicitou que as novas regras entrassem em vigor a partir de 2018, considerando que seria inviável a entrega dos dados do novo formato com aquela qualidade adequada. É o relatório. Vamos ter uma apresentação técnica, então, que será feita pelo Renato. Boa tarde. Rapidamente, a gente vai passar aos pontos principais que foram observados na audiência pública 69 de 14 e só relembrar um pouco do que é o módulo 10, o que a gente deseja para esse módulo. A gente vai falar do que é o SIG hoje, como ele está regulamentado hoje no Prodístico, o que é que foi para a P69 e os resultados. Como foi destacado aí na parte inicial do voto, ele foi criado, a necessidade que as empresas distribuidoras implantassem um sistema de informação geográfica foi na 3.4.5.2008. Foi a mesma resolução que aprovou a revisão 0 do Prodístico, a primeira versão do Prodístico. A 3.9.2009, então, estabeleceu um modelo de dados e criou a obrigação para que as empresas enviassem regularmente essa informação geográfica para subsidiar processos da agência. Ali a gente cita esses pontos. O que é que as empresas têm que acompanhar no sistema de informação geográfica que ela deve instaurar dentro da distribuidora. Ela deve acompanhar parâmetros elétricos, a topologia dos sistemas de alta e média tensão e informações dos acessantes. Isso está disposto hoje no módulo 2 e no módulo 6 do Prodístico e um dos propósitos dessa revisão foi justamente criar um módulo específico para tratar dessa questão da maior visibilidade ao ponto e reforçar o uso dessa informação dentro da agência. Foi dito, o SIG é enviado ordinariamente para a NEO, geralmente no final do ano, mas a NEO também pode solicitar ele de forma extraordinária para subsidiar processos específicos. A informação geográfica que a NEO recebe é basicamente constituída de 19 estruturas, que a gente chama de estruturas, entidades geográficas, estruturas que estão geoposicionadas e que representam basicamente os equipamentos principais da distribuição. Associado a ele você tem mais 16 unidades que não são geográficas, mas criam relações e trazem informações complementares para os dados. atualmente o GEO está sendo usado de forma pontual em processos específicos, até porque existia uma necessidade de que a NEO conseguisse absorver essas informações e linká-las com os processos ordinários, mas a gente já tem iniciativas junto com o SGO, onde a gente pega as informações da ouvidoria, da qualidade comercial e geoposiciona elas junto com o SIG para melhorar os trabalhos, por exemplo, de fiscalização da agência ou da ouvidoria mesmo. Quer dizer, você tem outras participações como na revisão tarifária, onde você obtém variáveis ambientais que não seriam possíveis de obter sem as informações geográficas. E dentro da própria CRD existe uma iniciativa para, utilizando as informações do GEO, obter atributos elétricos e definir os limites DECFEC das distribuidoras. O que foi para a AP? Qual foi a visão da AP? Primeiro, criar uma nova organização no módulo, criando o módulo 10, incorporar a consulta pública 2 de 2012, que foi uma consulta que os agentes colocaram, os aperfeiçoamentos que eles entendiam que eram necessários nesse modelo que a NEO estabeleceu, esse modelo regulatório. Cabe destacar que a NEO não define qual modelo de SIG ou de informações geográficas que a distribuidora tem que ter dentro da sua concessão. Ela só define um modelo com o qual a NEO recebe essas informações com informações mínimas, básicas. Outro ponto importante é que esse aperfeiçoamento que a gente colocou na 69 era justamente para melhorar os processos, ou linkar o GEO com os processos ordinários que a gente tem da agência, como por exemplo o controle patrimonial dos bens, o processo de perdas técnicas, a definição dos limites coletivos, melhorar algumas questões, como a obtenção do DECFEC, já referenciado, outras questões, e informações comerciais que até então não existiam no SIG, a gente está incluindo lá também. Então, a 69 obteve mais ou menos 170 contribuições de 10 agentes, a maioria dessas contribuições foram relacionadas ao padrão técnico dos dados que lá foram definidos, e só teve três contribuições que a gente achou por bem destacar aqui, que são contribuições mais gerais, uma relacionada à confidencialidade, a gente colocou nessa proposta da AP uma necessidade que a agência vê de que esses dados sejam publicados, eles sejam disponibilizados ao público em geral. acho que a sociedade tem interesse nessas informações, a maioria das empresas solicitaram tratamentos reservados ou confidenciais para essas informações. Existe um consenso dentro da SRD de que a maioria dessas informações não tem necessariamente esse cunho de necessitar de confidencialidade de serem reservadas. Mas de forma, vamos dizer assim, de forma, não sendo troculento, vamos chamar assim, a gente está acatando parcialmente essa contribuição, incluindo um item para que a NEO faça avaliação quanto à classificação documental dessas informações sobre a luz da LAI, sobre a luz das leis de acesso à informação. Então, a gente vai fazer a posteriori uma avaliação e definir paulatinamente que itens deveriam ser já publicados, que itens não devem ser publicados por questões de estratégia comercial das empresas. Então, esse é um ponto que a gente está acatando parcialmente esse pedido dos agentes. Outro ponto foi a entrada, a data em vigor. A princípio, a gente não tinha recebido o pedido da BRAD. Na contribuição das APs, vieram vários pedidos, mas a gente entendeu, dada a complexidade das mudanças, que seis meses seria um tempo suficiente para fazer as adaptações que nós tínhamos sugerido. O pedido da BRAD para postergar até 2017, até o final de 2017, chegou depois que a nota técnica saiu. A gente entende que o mais rápido possível seria o melhor, mas caso isso venha a ser aprovado, vai ser um prazo que vai ficar bastante elástico para as empresas, para elas poderem fazer essas adaptações no modelo atual que elas já enviam. E a gente pode, mais para frente, já para as empresas que passam por revisão, porque um dos objetivos era usar o gel para já alimentar o processo de apuração das perdas técnicas, estimular as empresas, daquelas que puderem adiantar essa revisão, essa alteração, de se beneficiar de alguma forma no processo de perdas, não enviar um dado que é praticamente igual. Então a gente vai estimular isso. E o último item foi relacionado à questão da... um item específico que chama data de mobilização. A maioria dos ativos que vem no gel vem com esse carimbo, que é a data em que ele entrou na base de remuneração. As empresas têm um entendimento diverso de que essa data não poderia ser solicitada para bens de massa ou bens antigos. A SRD consultou a SFF nesse ponto e a SFF é categoria em que dizer que não, que sobre a luz do manual do controle patrimonial, tanto bens antigos quanto bens novos ou individuais ou massa devem ter o controle da data de mobilização. Dessa forma a SRD está mantendo essa necessidade de informar a data de mobilização nos ativos que estão sendo formados no gel. Então só para fechar, foram 170, a gente está catando entre aceitas e parcialmente aceitos mais ou menos 56% das contribuições que foram dadas pelos agentes e o gel no final das contas ele ficou mais ou menos com isso. 23 estruturas mapeadas, houve uma mudança pequena nesse quesito e nas entidades não geográficas, dada a pluralidade, quer dizer, a SFF pediu mudanças, a SFF pediu mudanças, então essas contribuições também resultaram em mudanças nessas outras belas para subsidiar não só a SRD, mas outras superintendências da agência. Obrigado. Obrigado, Renato. Procuradoria. A Procuradoria analisou a minuta de resolução por meio do parecer 296 de 2016 e considera que a referida minuta está, sob aspecto legal, pronta para ser submetida a apreciação da diretoria colegiada. Bom, senhores diretores, dado a apresentação técnica feita pela SRD, contemplando todos os pontos, inclusive quanto que foi das contribuições aceitas e não aceitas, e dado que esse tema está bem detalhado na nota técnica de número 69 da SRD, eu passo direto, se os senhores permitirá o dispositivo. Então, com base no dispositivo, que consta do processo, em tela, voto pela aprovação da resolução normativa que cria o módulo 10 do Sistema de Informação Geográfica Regulatória e reviso o módulo 2 e 6 dos procedimentos de distribuição ou prodície, considerando as contribuições acolhidas na audiência pública número 69 e 14 de análise realizadas. É o voto. Em discussão. São dois comentários de ordem bem geral. Primeiro que se trata de um regulamento bastante interessante, tem uma capacidade de revolucionar até a forma como a NEO age. É difícil até prever como é que a gente vai poder trabalhar com base nesse tipo de informação. Então, é de fato o que a gente chama de disruptível. E segundo, é uma discussão sobre o tratamento dessa informação. Porque da mesma forma que a NEO tem quase que um leque enorme de opções, a sociedade, as universidades, as empresas também vão ter, dentro dessa informação, uma série de oportunidades. Aí eu levantaria um aspecto que já foi explicitado pelo Renato, que é uma questão da estratégia comercial da distribuidora. Tem que ser dado pelo menos um delay nessa informação que vai a público, para não ser algum desdobramento comercial. Mas eu chamaria a atenção também porque o detalhamento em que a gente chega é tão grande que talvez até a variável da segurança nacional, que trata lá da lei, tem que ser considerada. Talvez algumas coisas a gente não deva abrir, até pela segurança da rede. Então, é só esses dois comentários. Ok. Em votação. Eu voto com o relator. Eu também voto com o relator. Também eu compro o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu, então, pela aprovação da resolução normativa, que cria o módulo 10, o sistema de informação geográfica regulatório, e revisa os módulos 2 e 6 do PRODIST, considerando as contribuições colhidas no âmbito da audiência pública 69 de 2014 e as análises realizadas. Próximo dia.